Quer saber? Hoje eu não tô com saco pra gravar vídeo, eu vou desligar essa câmera. Oh meu Deus! Eu tô cansado de tanta gente falsa nesse mundo. Gente do demônio, sabe? Gente do demônio. Eu não aguento, Deus. Tanta gente falsa, tanta gente mentirosa nesse mundo. Uma câmera? Cara, eu tô dormindo. Bom, eu sou o capeta, satanás, capiroto. Eu preciso deixar um recadinho aí pra essa humanidade besta, orgulhosa, arrogante do caralho. Que o senhor humano acha que vira deusa. Tem gente aí que acha que é um poder pra matar todo mundo, tem um poder nas mãos. Mas na verdade não tem não. Quem tem um poder sou eu. Eu tenho poder pra matar gente. Eu tenho poder pra destruir a família. Eu tenho poder pra gerar miséria na sua vida. Entendeu? Não é o ser humano não, que tá achando que tá com poder e um rei na barriga. Não tá não. Porque eles sentam na cadeira e acham que viram o rei da cocada preta. Não, não. Quem tem um poder sou eu. Eu que gero isso na vida das pessoas. Então essas pessoas elas não estão na igreja. Não estão buscando de Deus. Não são batizadas. Não entregou a vida pra Jesus. Pra Jesus salvar a vida dela. Não estão lá na igreja. Estão mandando santa ceia. Essas pessoas que não estão na vida da igreja. Elas são minhas. É um poder pra gerar um comichão na vida dela. Pra ela ficar doida. Queria entrar nas drogas. Não querer estudar. É, eu tenho poder pra fazer isso. Eu tenho poder. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Pra falar um recado pra vocês que estão aí do outro lado. Do outro lado. É, do outro lado né. É essa coisa aí. Vocês entenderam. Tipo de gente que tem carteirinha de entrada exclusiva. 0800 no inferno. Vou falar umas coisas aqui. Que tem muita gente que vai pros inferno. Que é. Vamos lá. Primeira coisa é gente falsa. Gente falsa. O inferno tá cheio de gente falsa. Judas Iscariot foi o maior traidor da história. Que traiu Jesus. Foi um falso. Então nos dias de hoje. Existe muita gente falsa. Você se entrega a pessoa. Porque eu tenho poder. Eu tenho poder. E eu que gero tudo isso na vida das pessoas. Então a pessoa ali se entrega a você. Mas a primeira oportunidade que você tiver. Você vai meter o sacão pelas costas dela. Porque eu tenho poder pra fazer isso. Entendeu? Vai pros inferno. Gente falsa. Vai. Vamos nos infernos. Outro tipo de gente que eu tenho. A Bíblia fala que o diabo. Eu sou o pai da mentira. E é só mesmo. Sabe aquela mentirinha básica. Tipo. Você vai lá. Faz uma dívida. No banco. Aí você não paga aquela dívida. Eu tenho poder pra gerar o cortador. A desgraça ali na sua vida. E você não paga aquela dívida. E se não bastasse você não pagar aquela dívida. O que que acontece? O banco vai ligar lá na tua casa. Vai ligar lá. Aí vem a secretariazinha. Zéia. Vem lá. Atender. E você fala. Se for o banco. Ah, tu não tô em casa. Mas você tá lá na sua casa. Entendeu? Tá lá na sua casa. Pede outra pessoa. A mentir. A mentirinha básica. Vai pros infernos. Vai pros infernos também. Vai pros infernos. Outro tipo de mentira. Acabou. Chega em casa. Fora de horário. A mulher tá lá no sofá. Porque a mulher tem apenas. Sitomia comum. E a mulher tá em casa. For fora da sala. Tá vendo televisão. Bonitinha. Tá. Piriri. Parará. E o marido chega fora de horário. A mulher pega. Onde você tá? Na rua. Ué. Aí olha o que você viu. E o que gera desgraça. Eu nem pudei pra gerar desgraça na vida da pessoa. Fazer o homem mentir. Aí o homem fala. Olha, você não sabe o que aconteceu. Eu tava lá no serviço. E aí o meu chefe pediu pra fazer um relatório. Porque amanhã é dia de pagamento. E aí no meio do relatório acabou a energia. Aí eu tava vindo embora. No meio do caminho. Começou a cair uma chuva. Um toroco. Pneu do carro furou. Eu quase desgoverni o carro. Passou um mototeiro. Eu quase passei por cima do mototeiro. Aí fui pegar o celular. Falei. Ah, vou você. Acabou a loteria. Eu tava sem rede. Tava sem sinal. Tava relampiando. Porque no jornal fala que a gente não pode usar telefone. No... Quando tá te correndo. Aí eu cheguei embora. Viu? Aí o cara tava lá. Pulando a cerca de pastilha. Comendo brioco. Dando brioco. Quer ver? Eu tenho que poder pra fazer isso na vida da pessoa. Pessoa mentiu. Mentirosa. Foi eu. E eu que fiz. Tudo aquilo. Outro tipo de gente que vai pros inferno. O tal da gente porra. Eu não sei como que os jovens de hoje conseguem arrumar namorada. Quem não tá contra limpar o botão. Lavar a calcinha. E quer namorar. A mãe pede pro meu filho arrumar cama, meu filho. A mulher fala. Mãe, por que arrumar cama? Ficou bem-vindo de noite. Pra quê, mano? Mulher sedosa. Ela meia que ela bebe água na casa dela. Pega no copo dela. O vinho tá escorregando. Escorregando o seu. Vai pros inferno? Vai. Que gente porca. Não. Vai pros seu. É da família dos porcos. E porco. Na Bíblia fala que foi jogado um precipício no abismo. Expulsar o Deus. Vai pros inferno. Outro tipo de gente que vai pros inferno. Gente safada. Gente que gosta de tabrioco. Gente gosta. Gente que gosta de fazer orgia. Gente que gosta de ir no site shop. Gente que gosta de comprar baralho. Brincar de dadinho. Brincar de vibrador. Desafio de entrar no rabo. Dá o briou. Vai pros inferno? Vai pros inferno também. Acabou o que fica ali dando em cima da mulher dos outros. Mandando mensagem no WhatsApp pros outros. Vai pros inferno? Vai pros inferno. Que eu tenho poder. Pode ser a alguma missão na vida da pessoa. Eu tenho poder pra ir. Pessoa vai pros inferno? Vai. Pedofilia. Homem que gosta de mulher nova. Novinha. Tem vergonha na cara. Vai pros inferno. Vai. Vai pros inferno. E o que vai pros inferno? Amém.